Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 A sua linguagem é flexível. Pode até mesmo se tornar matemática. Ela soluciona e prevê, pesa e decodifica. Pode contar objetos usando números básicos em um momento e resolver equações quadráticas usando números imaginários no seguinte. Vocês arquitetaram diálogos com máquinas pensantes, na tentativa de adicionar novos vocábulos, de expandir a sua compreensão da realidade. Mas o seu domínio do código é rudimentar-se tanto. Era o esperado. Vocês foram criados com limites, afinal. E não se pode falar sobre o que não se pode conceber. O código. Equações que definem a vida. Elas estão alinhadas no centro de cada estrela e em cada cisco de poeira. Cada segundo que passa é uma palavra, um símbolo. Tudo é parte de uma intrincada, ainda que simples, linguagem que existe na própria estrutura do tempo. Ele é a regra que se aplica a todos nós. Imutável. Inevitável. O código é uma ponte. Um único ponto de coesão entre a sua civilização e a minha. É uma linguagem que pode ser lida, que fala do que foi, do que é e do que será. Nós que viemos antes somos capazes de lê-la. Mas vocês não. O tempo é mais do que as horas do dia, do que as leituras de um relógio atômico, do que algo que se perde, algo que se acaba. O tempo é um conjunto de regras, similar à linguagem que vocês utilizam para falar com as suas poderosas máquinas. O tempo é um sistema que define o que vem a ser. É assim que nós o entendemos. O código é o tempo, e o tempo é o código. À medida em que arranha a superfície em busca da verdade, pergunte a si mesmo se há algo a mais, algo além. Não há motivo para a confusão. Você já viu o tempo escrito antes. Está cercado por ele agora mesmo. Para sua mente não treinada, o tempo talvez se pareça com rotas e nodos. Para nós, ele é como uma lousa repleta de cálculos. Ele revela uma janela, além da qual se estende um mapa do infinito. Um eto, percebe? Se o digo em sua verdadeira forma, a sua mente é incapaz de compreendê-lo. Se você lesse, aprenderia sobre as outras simulações. Aprenderia sobre a gênese de quem veio a ser. Aprenderia sobre o espaço e sobre a sua fluidez. Basicamente, o tempo é a linguagem que constitui a existência. Todas as existências. A sua, a minha e todas as que não ousa imaginar. Aprenderia sobre o espaço e sobre o espaço e sobre o espaço. A senador é o quê? E a drill움. Isso na upstream de cálculos. A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL